Porra, tempo bom. Quanto tempo tem esse vídeo? Cara, vocês são foda. 2022, senti a falta de dois anos atrás. Hoje em dia sinto mais ainda. Ai, ai, cara. Cara, eu não sinto falta alguma, viado. Não sinto falta alguma, viado. Porra, o cara que sente falta disso aqui. Ô, não guarde em mim. Porra, mano. Como é que eu não sabia o que eu ia almoçar, viado? Minha casa, como é que era foda? Não era toda foda. Aí, ó. Porra, o Choque tinha vários vídeos maneiros, mano. Ô, Choque, vou te falar. Eu gosto muito de você, mano. Gosto muito de você mesmo, Choque. Porra. O que é isso aqui? Gosto muito de você. Caralho. Todo mês a gente vê esses vídeos. PUCA! Abre live, Samuca! Ô, Samuca! Vai ter live. Oi, Samuca! Meu nome é Samuca. Não é Vinícius, não. Fala, Samuca! Filha da puta! Vai, gordo! Samuca! Samuca é o gordão! Fala, Samuca! Samuca é da moto! Fala, Samuca do Lava Jato! Sou eu! Samuca do Lava Jato! Fala, Samuca! Samuca do Lava Jato! Samuca LOL! Puda que pariu, hein, cara? Obrigado pela live, Vinicinho. Meu dia tava uma merda. Você me soube da depressão. Foda-se. O momento morre. Tá banido, meu filho. Isso aí não mudou, né? Quem ficar com papinho de me curou? Isso aí nunca mudou, né? Caralho! Isso nunca mudou, mano. Até hoje é assim, velho. Vocês falam do Velho Testamento. Só me tirou o filtro. Pessoal, vai ser banido. Foda-se. Não sou pai de vocês, não. Ainda mais tu que não é sub. Quero que se foda, mano. Foda-se. Vai pro médico. E agora, sabe que loucura? Todos os streamers fazem isso. Todos os mundos streamers, não vou falar nome, né? Faz a mesma coisa. Xinga o Viewer. Ninguém xingava o Viewer, só o Luca. Agora todo mundo faz isso aqui. Se eu for sua namorada, o que você vai me dar? Que loucura, né? Que loucura, né? Vinicinho, você me curou da depressão. Ai, tá curado. Toma a cura aí, ó. Ai, a cura aí, ó. Tu que não me dá dinheiro pra tu ver, não? Se não reza o porta da depressão voltar três vezes mais forte. Ai, não me dá dinheiro. Não me dá subir nessa porra, não. Dois quanto? Tu paga a psicóloga dois reais, né? Tu filho da puta. Tu dá dois reais pra psicóloga, né? A hora, né? Dois reais é a hora, né? Entendi. Eu trato tua doença, tu me dá dois reais, né? Entendi. 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 Meu aqui fazendo entretenimento, palhaçada pra você, né? Dois reais é o suficiente. Caraca, mano. Eu vou te falar. O filtro de rato tinha o charme, né? Queriam, não. Vou ter que admitir, mano. O filtro de rato tinha o seu valor, né? Poxa. Caralho, cara. Uma pena que tiraram de mim. Porra, cara. Ele tinha um... Era uma outra época. Caralho. Eu fiquei realmente feliz agora, cara. Caralho. Eu fiquei muito feliz agora vendo esses vídeos, cara. Caralho. A gente era muito maluco, né, cara? Não pode usar mais. Ele não funciona mais aqui. Eu tenho que fazer mó gambiarra. Ele funciona. Putin é do Nubank e mandou seis reais. Vinícius, eu quero é que vocês fiquem pobres para sempre. Me dá mó tristeza de pensar que você pode estar se dando bem na vida e saindo da miseria. Pô, mano. Eu já saí, cara. Eu nunca fui miserável, mano. Mas eu melhorei um pouco. Entendeu? Eu já estive melhor, mas eu não estou ruim, não. Entendeu? Pode ficar tranquilo. O gol frente frio. A gente lambendo assim, ó. Boa noite, Vinicim. Obrigado por salvar minha vida. Você me tirou da depressão. Minha razão de viver. O Caló ficou sem fazer live e apareceu os 15 Copas de São Paulo. Porra, não. Caralho, mano. Cara, quando o Muka fazia live, já tinha gente copiando. Ele parou de fazer e tem gente... Caralho, a mesma coisa, mano. Porra, mano. Os caras não tem personalidade nenhuma, viado. Par minha vida. Você me tirou da depressão. Minha razão de viver. Júri-se, moleque. Caralho, eu adoro a doente, viado. Fala comigo. Fala comigo, MC Zóio. MC Zóio. Fala comigo. Fala comigo. Carente de atenção. Fala comigo. Fala comigo. Ai, 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 ai. Fala comigo. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Toma. Fica na depressão aí. Até tu me dá um dinheiro decente. Vira homem, rapaz. Pagar terapia. Vira homem, rapaz. Que boladão, velho. Boa noite, Vinicinho. Hoje foi o pior dia da minha vida. Ó. Sabe o que é isso aqui, seus filhos da puta? Isso aqui era quarto do pânico, ó. Eu já vi essa porra tem uns... Quatro anos, cinco anos. Vocês pedem pra eu ver hoje. Porra, já suave. Sua live conseguiu pelo menos trazer uma risada do meu rosto. Obrigado, paizão. Foda-se, meu filho. Foda-se. Você era inscrito há cinco meses. Parou por quê? Caralho. Tá banido, meu filho. Por isso que tua vida tá uma merda, cara. Desculpa aí, tá bom? Não tem oito reais, tá uma merda mesmo. Concordo contigo. Nada mudou. Vidinha de merda mesmo. Concordo. Tá banido, tá? Não tem oito reais pra dar pra mim? Ó o chat, maldito. Realmente, irmão. Só Jesus na tua causa. Ó o chat, louco, ó. Quando você voltar, tomara que... Ah, me dá a sub. Tomara que as coisas melhorem. Pegava 200 pessoas na live. Ó o chat, como é que era. A recuperação cai de moto o dia inteiro. Porra, viado. Chega, viado. Chega, viado. Vene, eu estou com fome pra caralho aqui em casa. Estou sem comida. Tenho só pão. E porra nenhuma. Manda um piquezinho aqui pra mim, pavô. Manda, tu viu meu filme lá. Os caralhos. Por favor, manda. Teu puto. Manda o Moro. Vou te bloquear, hein? Cala a boca, Jorge de Manoel. Irmão, quero que tu se foda. Ninguém mandou andar de moto. Caralho. É bom que tu fica vendo a minha live. É bom que tu vê a minha live aí. Me dá conteúdo. Caralho, que pique, hein? Ai. Ai, minha perna. Ai. Ai, minha perna. Ai. Fala, galera. Aqui é o X Racing. E você está no vídeo mais visto do canal. E aí, está gostando? Deixa o seu like aí embaixo aí. Sim, falei do seu canal pro meu amigo surdo da escola. Parece que ele gostou. Teria como você colocar uma intérprete pra interpretar o que você fala? Não. Ah, manda esse teu amigo surdo aí. Toma... Não. Foda. 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 Fio, ó. Vai tomar o... Ai, doação. Não... Criança Esperança... TikTok! Eu não falei que todo cego vai cair não, essa é a piada, pô! Eu, se fosse cego, ia cair fazendo TikTok, bando de filha da puta! Porra! Foda-se se o cego enxerga além daqui até o Amapá! Foda-se se o cego enxerga uma folha de papel dentro do cu do... 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 da Estado da Liberdade! Foda-se! Eu, cego, tropeçaria, porra! Não, aí o cego fica puto comigo, é! Caralho! Até parece que a gente é assim, é! Vocês desviedam a bala, sobem prédio, vocês são fora também, né? É, não gostei não, é! É, porra! Só porque eu sou cego vai ficar me zoando, é! Vocês joga bola na rua, faz a porra toda, dirige, porra! Vai tomar no cu, porra, também, não fode! Acho que é o demônio e dor, é! Acho que é o demônio e dor! Porra, meu filho! É! Eu não vi problema nenhum! Hahahaha! 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 Que isso, cara? Hahahaha! Hahahaha! Caralho! Hahahaha! Porra, vai tomar no cu de errado! Hahahaha! Moleque, eu fiz um TikTok, era... É... Cara, era bem zoado, mano! Isso sim, era... Isso era velho testamento! Isso era, mano! Porra! Eu falava... Era assim, é... Quando você vai gravar um TikTok, mas é cego! Aí eu começo a fazer dancinha, só que a câmera tá do outro lado, mano! Ih, galera! Gostaram do vídeo? Aí eu vou sair e começo a tropeçar nas coisas, mano! Eu começo a tropeçar nas paradas, mano! Aí postei no TikTok, mano! Moleque geral me xingando! Porra! Feião, sei o que tu fez! Feião! Porra! Feião essa parada aí! Nada a ver e tal! Aí derrubaram o meu TikTok na época, caralho! Aí eu fiquei muito tempo sem poder postar! Aí eu fiquei revoltado! Como se eu tivesse certo! Caralho! Você deve olhar essas paradas e sentir orgulho, né? Saber que era bom daí sempre! Cara, eu sinto falta de poder brincar assim, mano! Assim, ó... Eu não acho mais graça nessas coisas que eu falo! Algumas coisas! Se isso aqui... Porra! Se isso aqui for feito hoje em dia... Eu acho que vai ser difícil me defender, entendeu? Mas... Ah, cara... Ah, mano... Já falei coisa pior, tá ligado? Sei lá! Achei tranquilão! Mas eu sinto falta da liberdade, né? De poder fazer... De poder brincar assim! Porque a comunidade era menor, tá ligado? O pessoal só... Cara, isso aqui era 2021, 2020! O pessoal só... Só entrava na live pra rir... Ou pra não rir, tá ligado? O cara não tava na minha live! Tava esperando o Casimiro abrir a live! Sei lá, o Cellbit! Não era o cara que ele tá aqui esperando vacilar! Cara, as pessoas vêm pra minha live pra... Pra me clipar, velho! Pra me foder! É bizarro! Vini, sim! Meu namorado ama mais você do que eu! Por favor! Faça alguma coisa! O que você acha, Babi? De você terminar com ele e a gente fazer muito sexo? Calma aí! E eu tô te conhecendo... Quer que fica comigo, filho? Nunca reclamou, filho! Eu vou lá... Pega assim, ó... Abra assim... Não... Que isso? A Babi era a minha amiga, pô! A Babi não tinha namorado, não, pô! Essa Babi era a minha amiga, pô! Mas pra explicar isso... A Babi era a minha amiga, pô! Caralho! Mostra o colacho, mano! Esse é... Porra! A Babi era a minha amiga, pô! É a minha amiga, no caso! Ela meteu o louco! Porra! Eu pego, filho! Nunca reclamou, filho! Eu vou lá... Pega assim, ó... Abra assim, ó... De cabarraba assim, ó... Que isso, cara? O... O grelo... Abra assim, de cima até abaixo... Entra assim, ó... Entra assim, ó... Aí entra assim... Isso! Aí já fecha aqui, ó... Isso, ó... Fico lá dentro agora, ó... Caralho! 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 Que cheira é essa, filho? Caralho! Que isso? Tchá! 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 Isso é pra nós mesmo, Fudido, Ratão! Então, sabe o que você faz? Você pega os cinco dedos, entendeu? Você pega os cinco dedos, que é assim, enfia na bunda, faz uma conchinha com a bunda, assim, com a mão, enfia tudo na tua bundinha, e com a outra mão, tu pega o livro do Karl Max aqui, ó... Do manifesto, ó... Isso com a mão na bunda, e tu vai lendo com a mão e vai pulsando, assim, ó. Puf, 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 puf. E vai vendo, e vai vendo assim, ó, o manifesto e me deixa em paz, pô. Eu preciso de dinheiro, meu filho. Eu vou pagar a conta? Eu vou pagar a conta com o discurso? Ai, vou levar a mulher pra ver o casimiro reagindo a vida de lancheira. Deixa de ser viado, rapá. Por que que tu não dá logo essa bunda logo? Abre o cozinho logo e dá a bunda pra todo mundo que tá na rua, então. Deixa de ser boiola, rapá. É isso, cara. Vai vir de lancheira. Melhor coisa que tem é almoçar e ver ele comendo comida indiana. Dá logo o cu pra polícia logo, pô. Vai lá no morro lá e arrer as calças lá pros polícia lá, pô. Deixa de ser boiola, pô. Cheio de ódio. Já que tu quer like, abre o cu na Melha Avenida lá e... Cheio de ódio. Eu, hein. Caralho, cheio de ódio, pai. Caralho. Caralho, pai, não é pra tanto. É um buraco. Xereca não é um buraco. Xereca não, a vagina. Como tu sabe? Pô, rapazão. Que isso? Não é buraco não, rapaz. É um... Furinho. É um furingo. Sim, ó. Irmão, quem sabe sou eu, filho? Ionice é a catadora de reciclamento. Jucas. Ela e sua família perderam... Quem mora em Pernambuco é o quê? É um audiçoado, fudido. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas quando o meu avô morreu eu tava com muito tesão, mano. Aí eu bati uma punheta, mano. Caralho, o doido ficou rolando. Vou botar na xereca, vou engravidar, vai doer, vai gemer, vai engravidar, eu vou meter o pé. Eu sou bandido, porra! Vinícius, um streamer que faz lives diários na Twitch e leva sua paixão pra cada casa de seus espectadores. De uma maneira simples, mas aconchegante. Quem assiste se sente em um bate-papo, é normal. Vinicinho tem essa magia. Como sou fã, posso dizer com muito orgulho que faço parte do maior ninho de ratos do mundo. O ninho do Liu Ratatou e Vinicinho. Essa comunidade fantástica que o nosso querido Liu Vinicinho soube criar. Obrigado, Liu Vinicinho. Eu te amo. Tu tá banido, sua bichona. Tá banido, meu filho. Vira homem. Mais alguém quer se declarar também? Se for mentindo, não brinca com isso, entendeu? Procura ajuda, procura tratamento. Isso é um bagulho sério. Tá ligado? É... Não é hora pra brincar. Tem coisa que não se brinca. Mas... Já que é sério... Foda-se! Estou passando por uma fase bem merda. Ainda bem que não sou eu, amigo. Foda-se! Cada um com seus problemas. Que cancelado, mano. Isso aí nunca deu... Mano, isso nunca deu nada. Nunca... Pessoal... Pessoal da resenha ria de tudo isso. Por que será, né? Mas o pessoal não enche o saco, mano. Hoje em dia o pessoal procura merda, mano. O pessoal procura... Foda-se! Ainda bem que eu não sou você. Pra você chorar... Pra eu sorrir... Pra eu sorrir, alguém tem que chorar, amigo. Que se foda. Vinicinho... Tô me sentindo merda hoje. Dia ruim do caralho. Não sei mais o que fazer. Vim assistir tua live porque você é me alegra, cara. Me manda um recado aí pra mim. Recado? Recado é que você tá expulso da minha live, mano. Não tem lugar de perdedor, não. Vai pra academia agora. Vai, vai pra rua correr. Queremos seu bem, mano. Queremos meu bem, caralho, mano. Já pensou quanto mais gente assistindo você, mais terá que pisar em ovos? Eu já tô pisando em muitos ovos. Lá ele mil vezes. Mano, mas não é sobre a minha comunidade. É sobre a internet. A internet mudou muito, cara. A internet mudou muito, mano. Exagera. Tá geral feliz aqui, paizão. E aí, amor. Tudo bem? Poderia mandar um feliz aniversário? Poderia, cara. Mas eu não vou, não. Pio, saiba chegar, amigão. Você tá... Fazendo papel de boiola, entendeu? Cheio de gente vendo a live, tá ligado? Tô usando papel de boiola. Tá na minha exordem. Então, Zé, grapa o gordinho. Eu desafio. Eu desafio. Eu desafio você. Fala pra tua mãe, mandar uma foto assim, ó. Fazendo assim, ó. Que isso, cara. Ó. Fala assim, mãe. O Vinicius tá pedindo uma foto sua aqui. Fazendo assim, ó. Que isso. E manda pra mim. Vamos ver se tu tá na minha exordem, mesmo. Vamos ver se tu é meu fã, mesmo. Que isso. O Wave só fala merda. Se fosse teu meu fã, tu era pelo menos sua vida live. Caralho. Gostei dele. Ele sim, meu pai acabou... Ah, mano. Porra. Caralho. Gostei dele. Olha o sorrisão, mano. E sim, meu pai acabou de ser demitido. Ou seja, vamos ficar no escuro. Então, vai se acostumando aí, paizão. Caralho. Ruidade, mano. Aí, ó. Pronto. Aí, ó. E tá banido, meu filho. Fica aí no escurinho comigo aí. De empregado de merda. Que isso. Aí, teu pai aí. Tô vendo teu pai aqui, ó. Pedindo emprego, ó. Tinha uma camisa, cara. Ó teu pai aqui, ó. Teu merda. Fala, ratão. Você poderia me dar emprego? Eu faço de tudo. Ah. Claro, mano. Claro, claro. Claro. Qual o teu nome mesmo? É... O Biba do Zão. Tomando cachaça, ó. Manda aí no teu... No teu... Na DM aí, cara. Você deve ter 15 anos, né? 15 anos. Um piruzinho desse tamaninho. Não deve nem ter saco direito. Não sabe fazer uma comida. Não sabe fazer uma janta. Não sabe fazer um caralho na vida. Não respeita pai. Não respeita mãe. Não tem músculo. Não tem braço. Não tem força. Não é inteligente. É burro pra caralho. Claro que tu vai arrumar um emprego, pô. Claro que tu vai arrumar um emprego. Jovem aprendiz, né? Nasci em 2012 que é emprego. É brincadeira, cara. Caralho. Você não é obrigado a pagar não, cara. Mas eu posso... Cheio de ódio. Cheio de ódio, velho. Caralho. Bichinho é ruim, velho. Bichinho era ruim, mano. 2012 que é emprego. É brincadeira, cara. Pô, valeu Itamar. Tamo junto. Você não é obrigado a pagar não, cara. Mas eu posso te achar mau caráter. E pobre por isso. Só isso. Cara, se oito reais faz falta pra você... Desculpa, cara. Você precisa de ajuda. Cal 30. 20, paizão. Aquela live que... No YouTube que você falou sobre programação me incentivou muito a fazer curso. Amanhã eu vou começar. Valeu, Guigória. Tomara que teu PC pegue fogo. Tomara que tua CPU... Tua CPUs aqueça. Tu não conseguir programar porra nenhuma. Quando tu conseguir resfriar a CPU, o HD vai estourar. Tu vai ter que formatar a porra toda. Tu vai pagar a assinatura da Lula, programação. Nego vai clonar teu cartão e quando chegar em casa... Tua mulher vai ter metido o pé, filho. Com as crianças, com o cachorro, com o teu carro. Vai estar tudo fudido. A hipoteca da tua casa toda arrebentada. O monitor todo fudido. Tua placa de vídeo pegou fogo. Tu se fudeu. Dá 20 bits, seu miserável. 20 bits? 20 bits? Tem que descer um helicóptero, filho. Um Apache na tua casa metralhando, tacando um míssil. Fuzilando um vulcão. Estourando na tua casa aí. Cai dentro da tua cabeça aí. Um meteoro de lava aí, filha da puta. 20 bits. Caralho aí. Vai tomar no 20 bits, viado. Porra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.